Os profissionais de logística precisam estar atentos às tendências do mercado, pois elas indicam as direções que as transportadoras e empresas no geral devem seguir para se manterem competitivas e atrair novos clientes. As tendências do mercado podem indicar as novas tecnologias e práticas que devem ser adotadas para melhorar sua eficiência e precisão. Podem indicar mudanças nos hábitos de consumo ou nas regulamentações que as empresas devem se adaptar. Também indicam novas oportunidades de negócios e até mesmo os riscos, como aumento da concorrência ou mudanças para as quais as empresas de logística precisam se preparar. Em resumo, um bom profissional de logística e transporte precisa estar atento às tendências do mercado para manter-se competitivo, inovar, adaptar-se, aproveitar as oportunidades e se preparar para os riscos. Pensando nisso, hoje vamos trazer algumas das principais tendências que você precisa estar atento esse ano. Mas antes, você já é inscrito aqui no canal? Se não, já se inscreva, ativa o sininho para se manter sempre atualizado com as novidades do mercado. Já se inscreveu? Então vamos lá! A primeira tendência que a logística precisa estar atenta é no crescimento do comércio eletrônico. Como vimos no último ano, o comércio eletrônico continuará a crescer rapidamente, o que exige que as empresas ajustem suas operações de logística para atender as demandas de entrega. Esse crescimento do comércio eletrônico tem um impacto significativo na logística, pois aumenta a demanda por entregas rápidas e precisas. Isso exige que as transportadoras e os departamentos de logística se adaptem para atender a essas necessidades por meio de melhorias na capacidade de armazenamento e na eficiência dos transportes, por exemplo. E também com a implementação de tecnologia para uma gestão de entregas mais eficiente. Além disso, o comércio eletrônico também leva a uma maior necessidade de flexibilidade na entrega, como entregas programadas ou retiradas em lojas físicas. Também pode impactar positivamente no aumento da competitividade, pois as empresas precisam oferecer opções de entrega cada vez mais rápidas e mais convenientes para atrair e reter clientes. A próxima tendência é o foco na experiência do cliente. A maior ênfase na experiência do cliente é uma tendência na logística por vários motivos. Concorrência A competição entre as empresas de logística é cada vez mais acirrada e oferecer uma boa experiência ao cliente pode ser um diferencial competitivo. Mudança nos hábitos de compra Como já citamos, com o crescimento do comércio eletrônico, os consumidores estão cada vez mais acostumados a comprar online e esperam uma entrega rápida e precisa. Expectativas dos clientes Os clientes estão cada vez mais exigentes e esperam um serviço personalizado e flexível. Retenção de clientes Oferecer uma boa experiência aos clientes aumenta a satisfação e fidelidade deles, o que leva a uma maior retenção de clientes e aumento da receita. Em resumo, as empresas de logística estão se concentrando cada vez mais na experiência do cliente para melhorar a satisfação, retenção e competitividade. Você pode oferecer uma entrega de alto nível para os seus clientes com opções de entrega personalizadas e rastreamento em tempo real. Outra grande tendência é o uso de tecnologia na gestão de entregas, que é uma tendência devido a vários fatores. Eficiência Usar tecnologia na gestão de entregas permite um melhor planejamento e rastreamento de entregas, o que aumenta a eficiência e reduz os erros. Transparência Os sistemas e aplicativos de gestão de entrega, como o TudoEntregue, por exemplo, trazem mais transparência no processo logístico, permitindo que os clientes acompanhem suas encomendas em tempo real e favorecem uma melhor comunicação entre as partes interessadas. Análise de dados As tecnologias de gestão de entrega permitem coletar, armazenar e analisar grandes quantidades de dados, permitindo que os profissionais de logística tomem decisões acertadas e melhorem sua eficiência. Sustentabilidade As tecnologias de gestão de entrega podem ser usadas para otimizar rotas e reduzir emissões de CO2, contribuindo para a sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Em resumo, o uso de tecnologia para a gestão de entregas é uma tendência devido à sua capacidade de aumentar a eficiência, transparência, precisão e sustentabilidade do processo logístico. Sustentabilidade é, inclusive, a próxima tendência que vamos falar. A maior ênfase na sustentabilidade é uma tendência na logística por alguns motivos. A conscientização ambiental tem aumentado entre os consumidores e as empresas e as transportadoras estão se esforçando para serem mais responsáveis com o meio ambiente. A pressão regulatória para reduzir as emissões de CO2 e outros impactos ambientais tem aumentado e as empresas de logística estão se adaptando para cumprir essas regulamentações. As tecnologias de gestão de entrega podem ser usadas, inclusive, para otimizar as rotas e reduzir as emissões de CO2, como comentamos. O uso de veículos elétricos e alternativos para as entregas está crescendo, o que contribui para reduzir as emissões de CO2 também. Práticas de logística mais sustentáveis, como o uso de embalagens recicláveis e a otimização da cadeia de suprimentos, podem ajudar a reduzir o desperdício. Resumindo, a maior ênfase na sustentabilidade é uma tendência na logística devido ao aumento da conscientização ambiental, pressão regulatória, oportunidades de otimização de rotas e veículos alternativos, além de redução de desperdício. E então, o que você achou dessas dicas? Me conta aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com seus amigos, vai ser útil para eles também. E deixe aqui nos comentários quais outros temas sobre logística e transporte você quer ver aqui no canal. E se você já está implementando aí na sua empresa, alguma dessas dicas que falamos hoje. Muito obrigada e até a próxima!